Olá, Profesional Minecrafters! Mosca, sabe por que eu te chamei hoje aqui, Mosca? Fala comigo, cara, fala comigo. Fala comigo, fala comigo. Eu tive uma ideia. O Felipe, hoje, ficou o dia inteiro ocupado e não conseguiu gravar. Então, ele não entrou no mundo e ele só vai entrar amanhã. Concorda? Verdade, verdade. O que você ajudou ele a fazer, Mosca, quando vocês me trollaram? Ai, Bruno, a gente zoou a tua casa. Quer dizer, desculpa, desculpa, desculpa. A gente fez ela, a gente fez um cosplay, não é cosplay, a gente fez a sua casa temática. Isso, temática é a palavra. Entendi, entendi. Bom, Mosca, tá na hora da revanche. E você vai me ajudar, porque você é imparcial. Sim, com certeza. E revanche é uma palavra muito forte. O que você vai fazer, Bruno? Mosca, eu tive uma ideia que o Felipe vai adorar. Mas ele vai adorar mais do que qualquer coisa já feita aqui nesse canal. Vem aqui, vem aqui comigo. Já consigo visualizar, cara. Vem aqui comigo. Lá vem, galera. Deixa eu ver se eu acho alguma referência aqui. Tô procurando uma referência só. Pera. Tô voando, né? Eu saí voando, saí voando. Olha só, Mosca. Onde você tá? Eu tô aqui perto da plantação. Da plantação grande. Atrás de depósito. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, bom. Tô indo aí, tô chegando. Cheguei. Mosca. Cadê você? Aqui. Eu tô aqui. Mosca. Nossa referência para o episódio de hoje tá aqui, ó. Vamos fazer uma casa de galinha para o Felipe Neto. Moleque. Uma casa de galinha. É isso. É isso que ele tá precisando, cara. Eu acho que ele vai gostar muito, cara. Tá na hora da gente mudar a casa dele. E, Mosca, eu tive, assim, confesso para vocês que eu não sou tão bom construtor assim, então a gente vai usar um vídeo como referência. Se eu fizer isso durante o episódio, vocês já sabem. Mas, Mosca, a questão é a seguinte. No vídeo de referência, o rapazote usa concreto, tá? E eu acho que a gente não tem concreto suficiente e demoraria muito para fazer. Mas a gente tem uma ótima alternativa. Uhum. Temos lã. Moleque. Temos uma farm de lã. Então a gente vai fazer. A gente vai... Vamos lá na casa do Felipe? Moleque, a gente tem lã para fazer uma estátua de verdade. Tem, tem. É muita lã, moleque. Deixa eu ver. Aqui não tem nenhum animalzinho. Ih, caramba. Tem o bucejo. Bucejo tá aqui. A gente vai ter que construir ao redor dele. Porque não dá para tirar ele. Só o Felipe consegue tirar. Então, então, ô Mosca, a gente tem um pequeno probleminha. E esse probleminha é o bucejo. Cara, mas eu não... Deixa eu ver onde ele tá. Eu acho que dá para a gente montar. Ele tá no cantinho aqui, cara. E eu não tenho a... Eu não lembro a senha do Felipe. Senão eu logaria na conta dele. E tiraria o bucejo daqui. Mas eu não lembro a senha dele. Cara, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. A gente bota um bloco embaixo e quebra. E ele vai ficar aqui. Tu já começou? É, né? Eu já tô destruindo a casa aqui, cara. Tô destruindo. Ó. Porque a gente tem que tirar isso tudo daqui. Uhum. A surpresa vai ser ele procurar a casa dele e ele ver uma galinha gigante. Concorda comigo? Moleque, eu consigo ouvir a voz do Felipe de alegria. Tipo, Bruno, muito obrigado por isso. É, certamente é isso que vai acontecer. Eu posso ter certeza que da próxima vez, quando eu abrir meu guarda-roupa na vida real, vai ter um pack de trigo. Porque ele vai mandar me trolar na vida real. Cara, a vantagem da sua, Bruno, é que o seu emprego com o Felipe é tipo emprego público, né? Como é que fala? Porque você sabe que você pode fazer qualquer coisa que você não vai ser demitido, cara. Porque eu, no seu lugar, eu não faria isso, não, cara. É, mano, eu tenho... Aí, ele cai... Opa! Ele desce, ó. Ele desce. Isso. Só que faz com cuidado, porque é um pouco dele. É, pra não cair muito, né? Vamos lá, deixa eu descer mais um pouquinho. Opa, fica aí, bucejo. Isso aí. Beleza. Tá sentadinho aqui. Tá de boa. Vamos lá. Ih, caramba. Deixa em coisa no baú aí, cara. Então, tem pouca coisa. Tem um banner do Brasil. Pô, isso é legal. E dois omnipotent banner. Tirando isso, bauta tudo vazio. Meu amigo, isso aqui é alto, meu amigo. Isso aqui é alto. Essa casa, eu nunca entendi o conceito dela. Nem o Picasso entendeu. Eu também não, cara. Não, na verdade, eu entendi, sim. O Felipe tava tentando fugir de mim. É, olha só. Deixa eu... Peraí, 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 peraí. O que que você acha de a gente fazer a galinha aqui em cima? Pra poder ficar bem destacado. Em cima desse chão de madeira. Tipo um altar pra ela? É, é tipo o lugar onde ela tá sentada. E aí a gente depois dá... Ou... É porque, olha só. Se você reparar, aqui... Não tem chão. Não tem essa disparada, né? Não tem chão, entendeu? A gente vai quebrar, vai ficar feiozão. Olha só, aqui já tá feio. Entendeu? Porque a gente quebrou o tronco. Então, pelo menos, pra poder ficar bonitinho, sacou? Tá bom. Eu acho que... Eu tenho muito spruce aqui. Tem? Que eu peguei. É, que eu peguei do negócio agora. Que eu quebrei tudo. Ah, então... Então, show. Vamos fazer uma base pra trás, então. Mas aí... O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer o chão de terra. Pra poder crescer grama e parecer que a galinha tá na grama. O que 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 tu acha? Agora eu fiquei muito confuso. É, eu também. Mas pera aí, eu vou te explicar. Vamos fazer o seguinte. Deixa os... 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 Log, tá? Os Oak Log, aqui. Ok. Estão aqui embaixo. E a gente tira esse daqui. Aí, moço, que eu vou te pedir o seguinte. Tu pega terra pra mim? Pega. Somente terra, tá? Isso aí. Dirt. Dirt. Cara, isso vai ficar lindo. Ai, eu caí. Cai? Mas caí feio. Caiu lá embaixo? Não, não caiu lá embaixo, não. Nossa, moleque. Só desci um pouco. Mano. Ai, mano, mano, mano. Meu Deus. Eu morreu. Muito quase que eu morri. Mas muito quase. Muito próximo de morrer. Foi uma sucessão de coisa tola que eu fiz aqui. Moleque, eu tô olhando aqui debaixo, Bruno. Essa... Vai ficar muito maneiro, moleque. Vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal. Caraca. Deixa eu pegar aqui uma... A minha pá. Sabe qual é a minha pá? Qual? Mosca pá. Ah, muito bom, moço. Zero criatividade. É. Ô, moço, eu preciso também de Oak Log, tá? Tá. Oak Log, vamos ver. Vamos lá. Deixa eu tirar esse daqui. Cara, isso tudo vai sair o Felipe. Gente, vocês não têm noção. Vamos a mimir. Vamos a mimir. Vamos a mimir, vamos a mimir. Vocês não têm noção do que que o Felipe vai fazer comigo quando ele descobrir isso daqui, mano. Cara, eu tenho um pouquinho. É, eu também tenho. Eu também tenho. Eu tô muito ferrado. Mas eu tô ferrado demais. Peraí, deixa eu comer um pouquinho. Tu já tá entendendo o que vai acontecer contigo, então assim... É isso. Não tem do que você ter medo. Não. Vamos lá. Não vai ter surpresa nenhuma. Deixa eu ver aqui. Terra tem muito bloco de terra. Tá. Show. É bloco de terra e Oak Log que eu preciso. Uhum. Oak Log eu vou ter que... Vou dar uma... Uma craftada aqui porque... Tá. Só tô no teu aguarda, hein. Quer que eu leve aí já o... Traz a terra, traz a terra. É, melhor. Isso, moleque. Deixa aqui os acabamentos, moleque. Eu vou fazendo pra não te atrasar. Tá. A terra não cai que nem... Que nem... Ai, qual que é o nome daquilo? Areia não, né? Não, não. Ah, tá. Perfeito, mano. Deixa eu voar agora. Eu acho que só gravel e areia que tem essa questão de física. Pô, perfeito, perfeito. É isso aí. Passa pra cá. Valeu. Toma, moleque, toma. Toma, terra. E agora... Eu vou pegar... Eu acho que vou precisar de mais, tá? Sério? É, tu me passou um pack e meio só, pô. Pô, beleza, moleque. Eu achei que esse tinha era demais. Tem mais lá. Ah, tem mais lá? Tem mais lá. Tem mais lá. Usa primeiro aí que eu vou enquanto eu pego madeirinha. É? Tô fazendo isso. Caraca, mano. É perigoso aqui, velho. É, a gente tem que fazer um pouquinho safe, né? É. É que esse machado tá muito potente. Não. É uma machadada e ele... É de netherite? Uhum. Ah. É que eu tô me sentindo... O... Ufus. O lenhador. Eu ia falar o Márcio aqui, que mora aqui na rua, que ele... O cara é um eletricista, não, é um mecânico muito bom. O cara é rápido mesmo. E usa machado, o mecânico. Ele usa machado pra consertar carro, é isso aí. Ah, entendi. Mas é isso aí, essa referência também é boa. Do Rufus. Rufus. Ninguém conhece o Rufus Lenhador aqui. Cara, eu sei quem é o Rufus Lenhador, mas eu não sei quem é o Rufus Lenhador. É do Corrida Maluca, cara. Ah, moleque. É, tu já assistiu o Corrida Maluca? Óbvio, eu tinha o filme em fita. Nossa, eu nem sabia que existia filme. O filme, pô, marcou muito. Que tinha a Penélope, tinha o cara do... Dick... Dick... Dick Vigarista. Tinha... Só que era, eu acho, um especial de terror. Ah. Então era meio Halloween, assim. Aí tinha uma família, tipo, achei a família Addams. Sério? É, moleque. Coisa chique mesmo. Interessante. 31, tá bom? Ou você quer mais? 31, tá bom, tá bom. De log. Tá bom. De login. É, eu vou precisar de cerca também, tá? Pode ser de spruce. Tá, tá aqui o slog. Cara, eu acho que eu vou botar uma shuker aqui e a gente vai... Eu vou enchendo ela pra você e você vai coisando. Boa, boa. Eu tive uma ideia. Quero saber que... Ah, eu preciso de... Mas eu preciso urgente da terra, tá? Tá, vou pegar agora. Acho que eu queria... É... Eu tive uma ideia. Eu quero saber o que você acha. Concordo. Concorda? Então tá bom. Então é isso. Sai, ovelha. Não, mentira. Fala, fala. Vamos externar essas ideias. Bota pra fora, igual você bota o almoço. O que você acha da porta da entrada da casa ser no glube da galinha? Cara, eu... Na hora que você falou isso, eu visualizei uma imagem muito rápida de um holograma do Felipe, da cara dele, falando assim... Não! E desaparecendo, assim... Bruno, eu te imploro de joelho, por favor. A gente faz virado pra lá, né? Pra poder enxergar a vila. É, que de glube pro mar? É isso? Vai ficar... Não, é, vai ficar de glube pro mar. É isso aí. Vai ficar de glube pra minha casa. Ah, peraí, peraí. Não, peraí. A galinha vai ficar... Vai ficar de frente pra lá, então... É, eu acho que ela tem que ficar de frente pra lá. Então ele vai ter que vir aqui, passar por aqui, e entrar no glube dela. Tá. Tá aí, moleque. Pode ser? Pode, tu que manda. Eu posso, eu posso, consertando essa escada aqui... Tá, mas cadê a terra? Tá aqui, tá aqui. Aqui é a crafting table. Ah, boa, moleque. Eu vou botar aqui, assim. Isso. E aí eu vou dando... Vou enchendo aqui com as coisas. Isso. Tu quer o que mais, moleque? É, terra... E ó, eu vou precisar de todas as lãs brancas que a gente tem. Vou precisar de uma crafting table. Vou precisar de lã laranja. Peraí, peraí, peraí. Tu tá fazendo aquele episódio de... Hoje iremos utilizar uma tesoura sem ponta. Falou. Vou precisar de lã laranja. É... E lã preta. E vermelha. É, vamos lá. Laranja é menos do que branco. Meio... Meio pack já deve dar. Tá. Tá. É... Deixa eu ver aqui o que mais. A vermelha é muito pouquinho. Tipo, uns 10 só. Beleza. Tô aqui na farm. Ok. Tô ampliando pra cá. Eu tenho... É só tirar o corante das flores. Tem muita flor aqui, cara. Isso, boa. E cerca, né? Isso. Aí tem que ser oak, né? Pode ser spruce. Spruce, isso. Oak, olha eu. É, spruce a gente tem mais. Ah, tá. Moleque, tem muita lã. Que isso? Tem muita lã, cara. Caraca, moleque. Essa farm é muito boa. Negócio, mas... Ela tá sendo, tipo... Ela tá sendo muito feliz, tipo, a ovelha, né? Finalmente, né? Finalmente estão me usando. Cara, vai ficar... Ah, não. Pô. Quase deu certinho. Sobrou uma terra só. Ótimo. Tá faltando? Não, não. Agora deu. Deixa eu pensar. Cara, eu tenho aqui, na verdade... Eu tenho madeira e tenho crafting table aqui. Então acho que já posso fazer as fences aqui já. Show, então. Tô subindo. Vou botar isso aqui. Eu vou pintar... Eu acho, cara, que não tem laranja. Eu acho que é amarelo. Ah, é? Uhum. A única coisa que eu tenho próximo do laranja, assim, tipo... Eu tenho umas terracotas aqui perdidas. Mas acho que vai ficar maneiro pra boca, moleque. Hum, pode ser. Demorou? Pode ser interessante. Demorou, demorou. A gente faz o que a gente tem. Trabalha o que tem. Uhum. Já é, já é. Cara, a cerca vai dar um toque de fazenda, entendeu? Claro. Então é como se ele estivesse numa fazendinha mesmo. E aí, obviamente, a gente vai lotar de galinha. Putz, moleque. O que... O Felipe deve estar pensando. Eu tô num sonho? This is a dream. Eu preciso de mais algumas sprues pra poder fazer mais algumas cercas. Tá, eu tenho aqui... Eu posso fazer sprues, você quer que eu faça? Pode ser, pode ser. Botei a spence aí já. Tá. Se bobear, ficou até grande esse negócio aqui de terra. Mas aí, qualquer coisa eu diminuo depois. É, eu acho que a base não tem problema. É. Melhor sobrar do que faltar, né? Quanto mais espaço tem, a gente... Mais galinha a gente bota. Caraca, moleque. Lacrou muito agora. Tá, de lã. Tá isso aqui. Aí você colore. Tem mais lã aqui, moleque. Tá. É... Isso. Sabe colorir? Acho que sei. Na crafting table, né? Uhum. É isso aí. Isso aí, sim. E tem o corante vermelho também que eu trouxe. Tá. Bom, então, deixa eu começar aqui. Começa, moleque. Ela vai ficar centralizada aqui, né? Centralizada. Pode ser? Eu acho ótimo. Ela vai estar olhando pra cá, né? Isso. Eu tô... Eu acho que eu vou... Pode diminuir um pouco, né? Pode diminuir um pouco essa área. O que que tu acha? Cara, faz o seguinte. Faz ela. E aí, depois a gente acha mais fácil mexer na base depois do que mexer agora. Porque se ficar apertado, sei lá. Pode ser, pode ser. É... Eu aí, depois, quando você fizer a entrada pelo glube, eu posso dar uma consertada aqui na cerca. Isso. Aqui na cerca, na escada, quer dizer? Isso. E aí a escada vai direto pelo glube, entendeu? Mano... Ah, velho. Interessante. E seria legal se a gente conseguisse botar uma cerquinha em volta da escada pra gente flotar de galinha também. Hum... Entendeu? Então, o caminho seria galinha. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. É mais fácil eu fazer um contorno aqui pela escada do que quebrar tudo, né, cara? Isso. Com certeza. Mais fácil. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Hum? Eu acho que eu vou lá no End. Eu não sei se você é uma boa ideia. Pegar umas aquelas lâmpadas do End. Porque eu acho que se a gente botar aqui, ela ilumina mais? Não sei. Glowstone? Não, aquela End alguma coisa, que é uma lâmpada, tipo, branca. Ah, tá. Pode ser. Mimei, mimei. Mimei. Mimei, mimei. E aí... Não sei. É uma sugestão. Pode ser, cara. Interessante. A gente tem uma coisa? É. Eu vou lá buscar. Tá. Moleque, também depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou consertar a privada, moleque. Hum... Eu vou fazer ela funcionar de um jeito. É mesmo? É, moleque. Eu vou... Literalmente desentupir ela. Tu já usou ela, né? Pelo visto, né? Já. Já, já. Tá entupida, né? Deu. Tu já deu uma... Uma minerada ali, né? É. Moleque, vai ficar muito grande. Eu tô... Cara, aqui debaixo... Aqui debaixo tá muito maneiro, cara. Vai ficar muito grande. Caraca. Sério, mano. Impossível, Felipe, não gostar. Cara, faz o seguinte. Antes de eu ir lá... Hã? Tu já sabe de... Tu precisa de mais alguma coisa? Do Andy? Não. Não. É do Andy, não. Aqui debaixo mesmo. Cara, você notou de lã ali? O que eu mais preciso é lã. Cara, tem bastante pack aí, cara. Mas eu acho que eu posso pegar mais. Eu tenho mais um pack aqui que eu não te devolvi. Deixa eu subir aí. Ó, lã, corante e um painel de vidro. E... Um pack de vidro, pelo menos. Tá. Tá? Aí já é o suficiente. Agora... Um, dois, três, quatro. Cara, eu vou pintar o... O vidro de branco. Eita! Vou dar... Vou dar um... Um toque galinhesco. Legal. Legal, legal. Gosto. Gosto disso, mosca. Tem que se ferrar junto comigo. Ai. Quase que eu falei au-au, mas galinha não faz au-au. É... Por que você fala au-au? Não sei, cara. Às vezes... Meu cérebro... Não. Desconecta o cabo. Entendi. Trinta tá bom, né, moleque? Vai, vai. Trinta... Vidros? É. Tá bom, tá bom. Uau, moleque. Olha essa base. Cara, o maneiro da lã... Ai! O maneiro da lã... Parece pena, né? Exato, moleque. Tu pegou o espírito da coisa. É, pois é. Na hora eu falei, cara... Talvez... Possa ficar interessante. Por conta disso. E realmente vai ficar muito bom. E ele curte uma textura, né, cara? Então, assim... Ele curte, ele curte a textura. Ele não vai poder reclamar. Tá aí uma coisa... Cara, se ele começar a falar mal, você fala... Mas tá com textura. Isso! Ai, papito, ele vai amar, cara. O bom é que a gente tem um milhão de ovos, né? Pra jogar lá. Cara, eu tô contando com isso. Obviamente, eu tô contando com isso. Tem muito ovo, moleque. Tem coisa que eu não olho o tutorial e vou fazendo por conta própria? Aí depois, quando eu olhar, tem que desfazer tudo. Quer ver? Ai, moleque. O tutorial é o maior legal de seguir, cara. É mesmo. Eu já construí... É tipo... É tipo Lego, quando você tá vendo... A instrução aí, no final fica igual. E você fala... Eu que fiz. Só que, na verdade, você só montou. É, você só montou. Eu já construí um templo de panda bonitão, ó. De Lego? Não. De Minecraft. Ai. O cara tem que comer, porque nessas quedinhas... Moleque, não. Se tu morre por causa da galinha... Tu já pensou, velho. Tá aí uma coisa que o Felipe ia ficar feliz. É, pois é. Isso daí ele não ia reclamar, não. Você ia falar assim, Felipe, eu dei minha vida. Por essa galinha. Sabe quando você olha e o negócio e fala, tá esquisito? Todo dia, quando eu acordo, eu me olho no espelho. Ai, Mosca, que errado. Não, mas assim... Não vejo como uma coisa ruim, não. Queria ter falado isso pro Mosquinha da época do colégio, mas... É. Mosca. Oi. Isso vai ficar maravilhoso, Mosca. Mosca, isso vai ficar maravilhoso, Mosca. Ai, Mosca. Cara, eu não duvido. Sério, velho. Sério. Tô olhando isso aqui agora e eu tô feliz, cara. Tô feliz. Moleque, eu tô aqui andando no Andy, olhando pro chão. Dá muito nervoso andar aqui. Mosca. Oi. Eu realmente vou precisar de coisa laranja, tá? Laranja? Laranja, eu vou pegar uma flor, então. Laranja, mano. Não sei se tem lã laranja, eu acho que tem. Tem? Tem, tem, tem sim, tem sim. Cara, esse segundo portal aqui leva pra uma Andy City, não leva? Aqui embaixo, aqui no Andy, você lembra disso? Ih, cara, eu não lembro não, Mosca. Acho que lembra sim, deixa eu ver. Não, eu não lembro. Não, fica tranquilo, eu vou entrar aqui. É porque tu falou, acha que lembra sim? Eu acho que você lembra sim, cara. Frases ditas antes de morrer. Eu lembro, cara. Ah, lembra sim. É, isso mesmo. Acabei de achar. É mesmo? Olha lá. Maneiro. Nunca tinha vindo aqui. Pensando... Aqui eu vou deixar aberto, mas aqui eu fecho. Cara. Sério, velho. Sério, mano. Mano, que lugar louco isso aqui, velho. Agora, quem foi que teve a ideia da casa de trigo? Foi você ou foi ele? Você quer a verdade? Quero. Foi ele. Sei. Isso tem muito cara de ter parte de você, Mosca. E ele vai falar da galinha do quê? Que fui eu? Ou foi você? Ué, mas também é bom que dá pra colocar cupintu, qualquer coisa, né? É ótimo. Eu tô nessa saga só pra isso. É pra um culpar o outro. Foi uma ótica. Esse teu ar foi até triste, mano. Ele foi desvaziando. Caraca, é difícil você construir assim no Survival? Não, cara. Claro que não. Você tem uma saga inteira, sim, Bruno. É. Não, você tem uma saga inteira, Bruno. Inclusive sou eu que construo. Sim. Você não paga ninguém... Não. Que parece que tem uma franja. Não. Ah-ah. Jamás. E que o apelho dele é Rabo Inglês. Ha-ha. Que é amigo do Sonic. Qual é a origem do nick dele? Cara, não é do Sonic, sabia? Mentira. É. Ele achou o nome legal. Pô, mas tipo, só existe um Tails. Do Sonic. É, pois é, cara. Como assim? Tipo, foi a mesma coisa que eu falei. Beleza. Tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, talvez vocês ainda não estejam visualizando. Mas calma. Calma que vocês vão. Caraca, mano. Tem que ver o malabarismo que eu tô fazendo aqui. Era mais fácil ter colocado o tronco e ter feito isso? Era. Mas aqui a gente tá trabalhando com o que tem. Aqui. Faz um botão. Deixa eu dormir. Tá no Nellers, né? Não. No End. No End. No End. Estou no End. Olha, eu tô fazendo uma loucura aqui. Tô fazendo uma... Uma trapdoor. Hum. Pra eu poder deitar e voltar. Pra entrar num caminhãozinho do End. Nossa, sei, sei. Tu tá ligado, né? Tô ligado. Ih. Ih, o que foi? Era um abaixo. Ou não? Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Cara, eu consegui. Ah, eu tô me sentindo muito professional. Tá, deixa eu afastar um pouco pra poder visualizar. É isso aí. Deu certo? É isso aí. Tá saindo. Tá tudo deu certo, moleque. Tá saindo, tá saindo. Eu vou voltar com as lâmpadas. Ok. Cara, quase morri. Eu quase morri. Moleque. Eu olhei pro Enderman. No último segundo, ele começou a chutar o meu... O meu... Gloob. Sério? Juro. E aí eu falei, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E aí eu consegui pular de volta. Não pode morrer não hoje, pelo amor de Deus. Não, cara, não. Cara, eu vou aqui no... Rapidinho, então, aqui no negócio das flores. Hum. Pegar flor laranja. Tá. Mas eu acho que... É. É, é. Pode pegar, pode pegar. Você tem alguma sugestão melhor? Não, não. Eu ia falar que talvez... Não precise, mas... Mas é bom. Eu tenho amarela. Amarela eu tenho pra caramba. Que tinha no inventário. Onde... Onde fica o... Essa aí, o negócio das flores. Cara, fica ali atrás, já. Ali perto de onde a Mafalda morreu. Da onde ela foi enterrada. Sim. Achei. O vidro branco que você trouxe? Tá aí, já. Tá aqui? Ah, moleque. Tem muita coisa laranja aqui. Que ótimo. Que ótimo. Que ótimo. E aí, se eu coloque aqui, só pra eu poder ter... Moleque, me conta aí. Hum? Quando é que você virou roqueiro? Cara... Eu... Eu tenho um amigo, né? Uhum. Lá de Magiel. O nome dele é Andrei. Que a gente é amigo desde criancinha mesmo. E ele gostava. Então... Eu ia na casa dele e tava sempre tocando rock diferente. Só que aí... Eu conheci... Uma outra galera também ali da minha região. Tiago, Romulo, pessoal assim. E eles... Eram roqueiro bravo, entendeu? De ficar assim na varanda tomando água. E jogando rock. Isso. E rock com água, galera. Era uma onda muito doida. Era muito maneiro. E aí a gente... Ficou ouvindo os negócios. Aí eu comecei a conhecer outras bandas e tudo mais. E não tem muito segredo não, Mosca. Foi assim mesmo. E a galera não sabe que isso é uma época que... Não é que hoje em dia que você digita e você acha banda e tal. É de uma época, cara. É que você conhece a banda... É com CD. Então, Mosca. Isso é interessante você falar porque... Às vezes o cara tinha um CD, né? E você ficava amigo da pessoa. Porque ela tinha um CD. Sim, cara. Você vai precisar de mais lã? Vou, Mosca. Vou sim. Vou. Eu fiz um negócio aqui errado. O quê? Era um bloco abaixo que eu tinha que ter construído. Normal, né, cara? Não normal você errar, mas normal... É... É... Cometer erros. Sim. Deixa eu ver aqui. Caraca, como é que eu vou acertar isso aqui agora? Ah, sim. Ih! O que foi? Errei. Errei de novo. Não era isso. Ah, que feio. Ah, que feio. É. Foi feio total. Ó. Pera. Aqui, esses... Bagulhinhos de madeira que eu tô colocando pra poder subir, você pode ir quebrando, né? É, depois eu conselho. Como é que você vai descer? Cara, tá ficando muito maneiro. Olha só. Já tem um negócio vermelho. Laranja aqui. Tem? Ótimo. Tem. Ah, velho. Isso. Eu tive uma ideia. Besteirinha. Mas olha só. Ficou animado. Não, olha só. O que que tu acha? Tirar essa caixa de integral aqui? Ih, veio pra mim. Agora eu tirei as duas. Ó. Moleque. Que isso, cara? Que... Que... Que pesão, hein? Eu gostei, eu gostei. Não. É, eu acho... Mas eu acho que... Cara, ficou muito irado. É a pata da galinha, Mônica. Faz assim, moleque, ó. Me dá um. Eu tenho só um aqui. Tu quebrou aí, eu peguei pra mim. Ah. Ah, entendi. É bom, bom. Só que vai emendar ali, né? Vai emendar. Ah, você que sabe, moleque. Manda aí. Ah, testa aí. Testa aí, mano. É... E a gente tá construindo junto. Que lindo, cara. Peraí. Deixa eu voar lá pra cima agora. Caraca, mano. Eu tô gastando foguete adoidado sem querer. Sim. Eu tô percebendo. Felipe vai ficar muito pistola. Ah, adoro. Gente, é só uma coisa. De vez em quando vocês vão reparar que eu meio que dou... A gente tá tendo uns cortezinhos, né? E episódio integral não costuma ter tanto corte. Mas eu tô precisando desses cortes pra eu poder verificar e seguir o tutorial à risca. Claro, a gente quer fazer a galinha perfeita. A gente quer fazer a galinha perfeita, cara. A gente quer que o Felipe fique muito satisfeito com a galinha dele. Moleque, tá muito maneiro. Moleque, eu, quando eu era mais novo, eu... É muito duro, né? Quando você é criança, você... Não as crianças de hoje em dia que têm acesso à internet, é tudo fácil. Mas quando você é criança, o seu gosto era moldado pelo que você tinha ao redor. Ou seja, se seu pai te mostrasse uma música, você gostava dessa música. Ou sua irmã, ou sua mãe, ou quem for que seja. Porque é isso, né? É o que você vai ouvindo e as pessoas que você tem de referência. Deu gatinho, deu gatinho. Desculpa. Pode ser amigo, pode ser amigo, pode ser porteiro. Pode ser o mecânico, o Márcio. Pode ser o Márcio. Isso. E aí... Moacir, nem lembro mais o nome dele. E aí o... Eu lembro que a minha irmã, cara, ela teve o primeiro namoradinho dela. E eu tava lá na casa do meu pai, que tinha um toca-disco, toca-CD. E o meu pai tinha ido numa festa de 15 anos. Ele ganhou um CD de uma garota que eu nunca nem sei... Eu nunca fui nessa festa dessa garota. Eu não sei quem é. E ela fez uma playlist com as músicas que eu gostava. Sério? E aí eu ficava ouvindo esse CD e a playlist dela virou as minhas músicas favoritas. Só que era só música assim, Backstreet Boys, Britney Spears. E aí eu ouvia aquilo e ficava tipo, cara, essa música é muito boa. E aí um dia um namoradinho da minha irmã foi lá na casa do meu pai, né? Ela tinha, sei lá, 13 anos de idade e eu tinha 11. E aí ele olhou pra mim e ele tava vendo, eu ouvi-lo lá, Backstreet Boys. Aí ele olhou e falou assim... Nossa! Ele olhou e falou assim pra mim... Hey, cara, ouve um som de verdade? Isso não é música? É mesmo? Ouve esse som aqui? E aí ele tirou da buchilha dele tipo aqueles CDs que você gravava no Nero. O teu pai, cara? No meu pai o quê? Não. O teu pai que tirou o CD? Não. O namorado da minha irmã. Ah, tá bom, tá bom. O primeiro namoradinho da minha irmã, ele era roqueiro. Ah... E aí ele olhou pra mim e falou, cara... Ei, cara... Ei, cara, vocês estão ouvindo Backstreet Boys. Isso é muito... Houve isso aqui... E aí eu lembro, cara, que ele botou um CD pra mim e a primeira música era do Iron Maiden. E aí tocou Iron Maiden na primeira música. Quando chegou na segunda música, eu voltei pra primeira. Ah, tá. Eu voltei pra primeira. E eu falei... O que que é isso, cara? E, cara... Isso é muito legal, cara. Não deu... Juro. Foi uma... Virou a chave pra mim que, tipo... Eu não conseguia mais não ser roqueiro, cara. Entendi. Aquilo era muito maneiro. E aí tinha muita, tipo, Led Zeppelin, C.D.C. E aí eu tinha um melhor amigo na época que eu... Vamos lá, Mimi, rapaz. Vamos lá, Mimi. Eu mostrei pra ele o CD e, cara, é aquilo, né? Melhores amigos ouviu e falou, cara, isso é muito maneiro. E aí a gente começou a entrar no mundo do rock. Ah, entendi. Oh, yeah, cara. Rock and cool. É, cara. Eu comecei a... A ouvir, e aí você vai escutando... Tipo, é porque eu me apaixonei muito por Linkin Park. Eu gostava demais de Linkin Park. E eu me achava super roqueiro com camiseta do Linkin Park e crucifixo, sabe? Nossa. Eu já usei também os cordão de caveira. Nossa, mano. Tu usava spike. Spike. Eu usava spike. Eu usava correntinha na calça. Cara, correntinha na calça, moleque. Correntinha na calça, velho. Um boneco com piercing. Isso. Um boneco com piercing não cozer não. Um boneco com piercing não cozer não. Um boneco com argola, cara. Tu nunca usou? Nem eu. Não, não. Nem eu. Tá maluco usar isso. Mó verdade. Mó cringe. Mó cringe. Ô, Mãe, que eu preciso de lã preta, tá? De tinta preta. Tá, vou lá buscar. O... O... Mas tinta preta pra quê? Pra poder fazer o olho da galinha. Mas tu vai fazer o quê? Com... Com lã. Vou fazer com lã. Não? Já sei, moleque. Vou fazer um banner pra você. Um banner preto. Pro olho? Confia no papai? Então, mas tá ligado que o olho é quadrado. O banner é retangular. Não, mas se você botar ele em cima do bico, vai esconder a outra parte e vai ficar quadrado. Tá bom. Posso tentar? Pode. Se ficar feio, você fala. Pode. Aquilo que tu falou de ir na casa da pessoa pra VCD, Moleque, eu tinha um outro amigo, que o irmão dele mais velho tinha vários CDs de rock. E cara, tem uma sensação que a nova geração nunca vai sentir, cara. Nunca. Qual é? Que é a sensação que eu ia... Eu fui pra casa dele e aí eu botei um CD que eu nunca tinha ouvido. E aí eu amei. Eu amei as músicas. Só que aí eu ia pra casa e eu não tinha como ouvir de novo. Então eu só podia ouvir essa música quando eu fosse lá de novo. Caraca, entendi. Cara, então ouvir música era uma coisa de tipo assim, você apreciar a música. Do tipo, você não pode falar no repeat. Então depois da aula eu ia pra casa e o moleque ficava ouvindo o Power Slave do Iron Maiden. Botava lá Guns N' Roses. E aí é isso, cara. Eu ouvi tanto aquele CD que o irmão dele um dia chegou e falou Toma, vai embora. É mesmo? Ele me deu alguns CDs dele que eu ouvi muito. Que maneiro, mano. E aí... É isso, cara. A paixão pelo rock, as nossas histórias. E aí hoje em dia, é isso. Não que seja ruim, né? Mas é tanta informação que você tem que a música ficou uma coisa meio banal. A música tem que ser rápida. Não, mas é porque o acesso ficou muito mais fácil, né, Mozka? Tipo, que nem você falou. Antigamente você tinha que ir pra casa de alguém. Ou esperar tocar na rádio pra poder gravar em fita. Uhum, uhum. Depois de um tempo... Ai, 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 ai. Começou a surgir os CDs que a galera conseguia juntar as músicas e gravar. Tô chegando aí. Beleza. Não, sim. Não tô falando que o acesso à informação é uma coisa ruim. Não, não. Mas eu tô dizendo que aquele momento... Aquela sensação de que você só poderia ter aquilo... Ué, mas aí é a mesma coisa de você ter que assistir um episódio de novela naquele dia, porque senão nunca mais você ia ver. É a... É a sensação de que você... É que... Sabe quando você gosta muito de uma música e você for ouvir lá no repeat? Sim. Imagina se você ouve muito, só que você não pode ouvir no repeat. Cara, é uma parada que tipo assim... Você quer muito ouvir aquilo. Você fica cantando ela e quando você ouve de novo é como se estivesse em um show. É, é. Gente, pra vocês terem uma ideia... Antigamente a gente escutava a mesma música... Não sei. Trinta vezes seguida. E feliz. Sabe? Hoje você não consegue mais fazer isso. É daí que vem a expressão, galera. Eu ouvi de tanto arranhar o disco. É... É, pois é. Você botava o CD, botava o disco, eu ouvia tanto que arranhava o disco. Exatamente. É, galera. Você tá achando que... Fez o banner? Fez o banner? Fez. Deixa eu botar aqui. Trava pra cá, pro bico dela. Pro bico? É, pro bico. Ah, eu acho que eu já entendi. Se tu colocar ele vai ficar escondido dentro do bico, né? Uhum. 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 Cara, eu fiz um teste aqui... Deixa eu subir com a lã. Mas ficou ruim. Tu fez com a lã. A lã laranja ficou ruim. Eu tenho um terracota, cara. Eu falei. Você acha que vai ficar melhor, né? Cara, a terracota, ela não tem a textura da lã. É de um canto e do outro. Ah, então eu acho que eu fiz certo. Pô, cara, ficou maneiro. Ah, ficou legal. Ficou legal pra caramba. Ficou legal pra caramba. Deixa eu pôr a terracota aqui. Tá. Esse laranja, ele é legal. Só que eu acho que ele não... Ficou muito em contraste, né? É. Não ficou bom, não. Ficou, cara. Que isso. Quem é o meu campeão? Não, terracota vai ficar melhor. Confio. Confia? Quem confia, digita um aí. O chat agora é só. Um, um, um. Um, um, um. Eu tô tão acostumado com live, moleque. Que não é assim que funciona a vida dos vídeos. Peraí. Droga, coloquei. Pera, vou colocar a má pra lá. Como é que é a melhor forma de cortar lã? É com aquela foice? Eu corto com machado. Será que deve ser tesoura, não? É óbvio, né? A gente é muito burro. É, a gente é burro. Dá uma olhada. Aqui, ó. Olhou? É, olhei. Olhei você caindo. Olhou que cringe. Peraí. Ficou muito bom. Isso. Cadê você? Ah, não acredito que eu gostei um foguete. Eu já tô... Nossa, eu já gastei tantos. Cara, o que que tá acontecendo? Eu tô... Poxa, o que que você tá fazendo? Eu vou subir aqui. Peraí. Eu tava tentando subir com foguete, mas assim, eu passei muita vergonha. Sabe quando você tá andando na rua e você tropeça e você começa a correr? Ah. Pra fingir que não tropeçou? Só que eu tropecei e caí, tropecei e caí. Então... Vem essa cor. Ó, essa aí ficou mais... Ah, pô. É essa. Deixa eu pegar aqui mais aqui. É isso aí. Na minha chuca. Chuca box. Tem aqui... Cara, vê se você consegue pegar aí, ó. Eu vou te dar. Você pega. Espera aí que eu tô vendo o vídeo. Tá, peraí. Cadê? Tu pegou? Aí. Cadê? Tu caiu? Cai, cara. Ai, meu Deus, moço. Cara, que cringe, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu... Tá feio. Cara, já dá pra ver a galinha. Mentira. Mas tem que corrigir. Não, eu vou corrigir. Tá parecendo que ela tomou... O cremogema vencido. Pronto. É. Vem agora. Peraí, peraí que eu tô... Que eu tô no glube dela. Oi, Didi. Ganhei um glubezinho. Ai, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, isso se chama cloaca. É. Aula de ciência descobriu no moço. Cara, a gente tinha que fazer uma farm de ovo aqui também, né? Porque cloaca... Cara, seria maneiro se ela injetasse galinha pela cloaca. Fazendo igual aquela cena do Ace Ventura, que ele nasce do... Do rinoceronte. Do globo rinoceronte. Óbvio que só não lembra. Meu Deus. Não lembro, obviamente que não. Só ri pra poder não te deixar sem graça. Eu senti, né? O re-re é... Doeu... O re-re... Pronto, moleque. Eu tô limpando aqui o terreno. Cara, olha a entrada global. É global, moleque. Eu trouxe a porta perfeita, peraí. Ô, Moisca, eu acho que o rapaz aqui tá usando o trapdoor de ferro. Demorou, moleque. Demorou. Moleque, ferro a gente tem... A gente tem, né? Pra dar e vender, moleque. Ferro a gente tem. A gente tá ferrado demais, moleque. Deixa eu pegar aqui... Aqui a porta. Eu vou jogar pra você que tá aqui na minha... Pega aí, pega aí. Manda. A porta da cloaca. Como tu sabia que eu pensava dessa porta? Oi? Como tu sabia que eu pensava dessa porta? Não, eu peguei a porta mais clara. Tipo, na hora que você... Galinha branca, eu falei, ó... Tipo assim... Essa pode ser boa. Essa pode ser boa. Se você não gostar, eu pego outra, pô. Tá lendo meus pensamentos, hein? Pô, isso não é bom? É ótimo. Imagina eu errar. Coisa que eu mais sei fazer. Ai, que exagero, Moisca. Ai, cara. Papai. Pera, eu vou... Eu vou aqui embaixo fazer pra vocês trapdoor. O que você precisa mais? Vai adiantando. Que eu vou... Ó, eu preciso de trapdoor. Eu preciso de slab de quartzo. Boa, a gente tem. É... Eu preciso... De corrente. Trapdoor, slab de... Ah, você pegou aquele... Aquele negocinho lá da IndeCity? Peguei. O iluminador? Pegou dois, pelo menos? Eu já botei quatro aí em cima. Mas eu tenho mais. Peguei menos. Ah, não. Tá bom. A princípio só dois. Deixa eu ver. Se eu vou precisar de mais coisa. Tá. Vamos lá. Cara, eu vou abrir a janela aqui já. Ah, porque tá escurecendo. Aqui dentro tá muito escuro. Ih! Tô chegando. Acho que eu fiz na dimensão errada, hein? Por quê? Foi um abaixo. Como assim um abaixo? Deixa eu ver. Deixa eu subir aí pra dar uma olhada, moleque. Eu acho que ela era um pouquinho mais larga, não? Ah, é só aumentar aqui, pô. Aqui, ó. Não? E aí a gente quebra essa aqui. Aumenta o bumbum dela. O popô aqui, ó. Eu te ajudo. É, isso. Posso ajudar? Pode, por favor. É, porque a frente dela tá certinha. Ah, exatamente. É, pô. Isso é o mais fácil, pô. Aqui. Aí cai aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Abrir aqui. E aí a gente corrige a asinha dela. Isso. É... Isso. Tá, 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 tá. Eu posso fazer ela as... Ai, eu quebrei o vidro. É, mas vai ter que quebrar. Ah, vai ter que quebrar. Não, na verdade, não, cara. Não tem que quebrar. Você tem que corrigir isso aqui, só. Não tem, porque ele vai aumentar aqui. Você vai quebrar mais um aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Vidro? Aí... Isso é vidro? É vidro. Não, pô. Aí você bota vidro e eu corrijo aqui a asa do lado de fora. Ah, tá, 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 tá. Sacar esses, moleque? Ah, tá, 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 tá. Entendi, entendi. Isso? Sacase. Sacase. Assim. Aqui também tem que ir um aqui, ó. Isso. Pronto. Aí aqui tu faz assim também. Assim. E aqui por fora eu faço a emenda. Então, aqui tem que subir. Pronto. É isso aí. Aí tu vê aí por fora como é que fica direitinho, tá? Tá. Vamos, Mimi? Vamos, deixa eu... Eu acho que é aqui, cara. Tem que quebrar isso aqui. Sério? É, pra... Deixa eu ver aqui. O desenho da galinha, pra asa fechar. Ela... A galinha, ela fica com... A asa fica com quanto de distância? Um bloco? De distância do negócio ou ela faz com dois blocos? Um bloco, um bloco. Então aqui, desse lado aqui eu tenho que corrigir. Pera aí. O outro lá tá certo. Qual é a janelinha aqui? Bota aqui, ó. Tem que botar aqui. Janela. Onde? Ah, tá. Isso tava certo, moleque. Aqui, né? Tava certo, não tava? Tava certo. E aí, agora... Moleque, agora tá. Tá a galinha dos sonhos. Um, dois, três, quatro. Ok. Ok, moleque. É isso aí, é isso aí. Ok, ok, ratinho. Tirou a portinha? Que portinha? A porta que tá no clube? Tá aqui, tá aqui no meu inventário mesmo. Tá bom. Tá bom. É... Eu tirei porque eu tive que... Deixa eu... Ai, tu me empurra. Deixa assim por enquanto pra gente poder... Subir, né? Cara, você botou aqui esse bagulho do End City? Preciso de mais. Tem algum com você? Tem. Dois. Tem mais, tem mais. Tá lá. Acho que eu deixei lá uma base, cara. Tá aí. Tá aí? Uhum. Traz aqui pro clube dela, por favor. 33, moleque. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A porta tá fechada. Caraca, mano. Quanto CDP novo da cidade? Dá até 33. Pera aí. Pera. Ah, tô com 9 aqui. Ih. Dá. Não, 33 foi tudo que eu peguei, moleque. Ah, não. Dá. Relaxa. Tá de boa. Não tem mais 33 não, entendeu? Uhum. Mano. Parece aquelas luzes fluorescentes, sabe? Que ficam em barbearia. Uhum. Tenho certeza que o Felipe adora essas lâmpadas. Ele vai adorar isso aqui. Olha. Caraca, moleque. Ficou igual um salão. Mano. Mano. Ficou irado. Moleque. Já tive uma ideia. Já tive uma ideia. Eu... Eu... Eu sei um tutorial de fazer banner de galinha. Ah, não. Posso fazer? Pode. Caraca, moleque. Vamos fazer banner de galinha aqui, então. Pode fazer. E eu tô com... Com as coisas que eu sempre... O slab. Ah, isso. Me dá aí. Então, eu acho que... Cara, se vai ser uma escada, vai ter... Eu posso ir aumentando o chão aqui, enquanto isso. Deixa que eu cuide da escada. Então, cara. Eu tô com uma ideia que não precisa aumentar o chão. A gente vai fazendo ela meio que na espiral, entendeu? Me dá o slab que eu já vou te explicar. Então já é, moleque. Deixa. Tô com o tiro. Deixa eu... O slab e a strappedor de ferro, né? Só o slab que não teve muito, cara. Não, tudo bem. Aqui em cima é uma coisa que eu preciso. Ele é aqui, você tá muito bom. Ah, gente. Precisa das correntes, tá? Só pra dar um... Um tchan. Eu tô pensando bem aqui. O lance da corrente não vai ficar muito legal, não. O cara botou aqui, eu acho que... Moleque, tem que dar o teu toque, moleque. Dá o teu toque. Vai dar uma descaracterizada. Então, vamos botar lanterna. Acho que lanterna vai ficar mais maneiro. Então, vamos lá. Here we go. Vou lá embaixo fazer. Vamos lá embaixo fazer. Vamos lá embaixo fazer. Aproveitar e dar um consertado na privada também. Mano, o melhor de tudo é que vai ser perigoso. Ele vai odiar. Ele vai odiar. Ele vai odiar demais. Vai. Vamos tentar fazer um pouco mais safe. Pera, deixa eu ver aqui. Se bem que a casa dele também era mega perigosa, né? É. Ele não tem uma e-litra, como ele gosta de falar. Ele ama falar e-litra, cara. Moleque, tem vários packs de lanterna aqui. É mesmo? Peguei um pack completo. É, tu queria isso? O que mais? Lanterna. Lanterna. Ah, deixa eu já fazer o banner aqui de galinha aqui embaixo. Espera aí. Que bom que a gente tem o Loom aqui embaixo. Só que isso. O que que é isso? Loom é pra você pintar banner. Ah. Ô, Mosca. Hum? Esquece que eu falei da minha ideia de fazer a escada diferentona. Por quê? Expandir, porque não vai dar certo, não. Tem muito pouco espaço. Ué, mas você pode fazer a lateral. Então, eu pensei nisso. Só que vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Vai ficar ruim? Ruim. Tem terra aí, moleque? Não. Tem que pegar. Não tem? Acabou? Aquela terra toda foi. Tem um bloco de terra. Ui. Te falei que tinha pouco? Peraí. Você não acreditou. Se ele quer, eu tô. Tá aí, Kelly Key. Paixonite de todo mundo. Cara, muito doido. Eu conheci a Kelly Key, né? Uau. Ih. Lá na casa do Felipe. Tem um tempo, é muito doido isso. Peraí. A Kelly Key foi na casa do Felipe? Sim. Cara, o Felipe, ele recebe umas pessoas, assim, tipo assim. Uma coisa, acho que a história que mais me deixa, bisnaguinha das ideias, é quando o Felipe tava em live e a Xuxa foi na casa do Felipe e aí o Felipe não atendeu a Xuxa, porque ele estava em live. Meu filho, se a Xuxa está na minha casa, eu, sei lá, mano, eu largo o aniversário do meu filho, que nem existe, pra atender a Xuxa, cara. E o Felipe simplesmente faz um live de amongas. Fala que eu não posso atender agora, não. O quê? Imagina, fala que eu não posso atender agora, não. Não, não. Fala pra Xuxa esperar aí, que eu sou impostor. É. Olha aqui. O papai gosta. É coisa de louco, assim, é outra realidade, assim, a pessoa mais chique que eu já recebi, que eu já vi na minha vida, foi o sósia do Tiririca. E ele fez um vídeo pra mim, mas assim, é isso, né? Você já reparou uma coisa, cara? O Felipe, quando tá jogando, tem, claro, obviamente, a gente se trata de entretenimento e tudo mais, e aí tem a questão do... Porque ele é um showman, né? O Felipe é um showman. Total. Mas você já reparou que ele às vezes fica bolado de verdade? E que ele não consegue dar a disfarçada quando ele tá bolado de verdade? Cara, eu acho que, assim, isso se aplica a todo mundo. É. Porque é um jogo, cara, e a gente... A gente... Por que as lives são tão boas? Por que a gente mergulha de cabeça, mano? Vamos lá, Mimi. A gente se entrega, mas assim... É... Às vezes a gente, pô, se entrega muito, mas assim, é uma coisa de momento. Sim. Tem que entender também que, galera, é igual a partida de futebol. Você joga, acabou a partida, é isso. Aperta a moda e vai embora. É. Falou dois caras que não jogam futebol, mas assim... Exatamente. Mas, cara, mas o... Mas é que eu lembro desse dia do Papai Gosta, que ele ficou bem pistola. Ah, vai expandindo você, por favor, Mosco. Muito obrigado. É o ping-pong aqui do... Que ele ficou bem pistola. Pô, amor! Claro que eu vou falar! Mas se eu fosse a Bruna, é óbvio, cara. Eu sou, moleque, eu sou muito fã da Bruna. Porque a Bruna... Ela tava na sola de baixo. É, a Bruna fala. A Bruna... A Bruna é o... A Bruna pode falar. A Bruna pode falar. A Bruna tem essa carta branca. Então a Bruna fala, caralho... Que engraçado demais, porque ela falou... Olha, eu acho que é o Felipe. Porque eu tava aqui embaixo e escutei ele falando... O Papai Gosta! Esse foi um dos momentos mais icônicos, moleque, de live. Foi divertido. Virou blusa e tudo, moleque. É. Mas é isso, cara. A gente se doa mesmo. Se fosse uma coisa super tipo... Ih, você ganhou... Agora você ganhou... Não tem emoção do negócio. É, com certeza. Tu já entendeu aqui a questão da escada, já, né? Uhum. É literalmente entrando pelo clube. É. Moleque, tá bonito isso aí, hein? Moço, que eu acho, sinceramente... Olha, mano. Olha a primeira vez que eu tô vendo ela de longe, assim. Moleque... Mano! Tá bonito. Mano, tá muito maravilhoso. A gente só tem que fazer um jeito... Dessa grama crescer, cara. É, pois é... Eu vou ter que pegar uma... Tu tem Silk Touch? Tem que pegar uns blocos com Silk Touch. E botar no meio, né? É, pra elas poderem coisar, né? Tem, tem, tem aqui. Pra poder pegar uma grama na outra, né? Isso, isso. Tem que fazer pra elas se elastrando, assim. Dois já tá, não dá? Cara, bota aí. Vamos ver. Vamos deixar ela crescendo. Acho que sim. Bota uma no meio aí. É, eu tava em dúvida por que ela não tava crescendo. É, porque ela não tá com contato nenhum. Aí, ó. Já, já expandiu aqui dois, moleque. Agora... É isso aí. Moleque, isso vai ficar muito lindo. É isso aí. Agora deixar de noite também, é... Pra ser ligado, eu posso deixar, entendeu? E de manhã, isso aqui vai tá tudo verdinho. Vai, continua a escada aí, moleque. Vai. Tô empolgado. Moleque, eu vou fazer a pergunta que o povo quer fazer, Bruno. Posso fazer? Pode. Posso ser a voz, a porta-voz do povo? Pode. E você, moleque? Quando é que você vai voltar? Porque a galera está desesperada com saudade de você. E não, não. E não é a... Ah, moço. É sério. É sério. Toda hora pergunta... Eu te juro, pelo Deus do rock. E tu sabe que eu tô falando sério. A galera toda vez pergunta de você, moleque. E a gente, né, como... Entende que você, moleque, sobrecarregado, muito trabalho. A gente fala, galera, tem que dar uma folga pro cara, mano. O cara tem que respirar. Só que ao mesmo tempo, cara, a galera clama por você, cara. Então, gente, o que rolou é o seguinte, tá? É... Eu tenho o canal do Felipe. Eu tenho o meu canal, que sai vídeo todos os dias. Inclusive, se inscreva lá. O canal Bruno Corria no YouTube. O Bruno Montão, numa galinha, falou... Se inscreva no meu canal. Tipo, o Felipe vai desmaiar. E aí, por conta disso... É... O Felipe... E tem a saga do Felipe. É a saga Minecraft do Felipe. Mosca, você tá na saga. Sim. Não é cansativo. É muito maneiro. É puxado. O rolê é puxado. É muito maneiro. Mas é muito puxado. E por que que é puxado? Porque às vezes é muito tempo gravando, entendeu? E assim, eu não tenho a energia que o Felipe tem. É... Moleque, é inacreditável. É inacreditável. O Felipe, ele consegue... A gente já tá aqui... A gente já tá o quê? Uma hora já gravando aqui? Uhum. Então, a gente já tá aqui uma hora. Eu já tô cansado, sabe? Zapironga. É, o Felipe, você tá aqui uma hora, ele tá... Uou! Ah, mistério sombrio! Não sei o quê. E a gente tem que acompanhar, entendeu? Eu vou colocar a cama dele na beirada da janela. Moleque, olha o que eu fiz. Tá preparado? Tô. Ai? Ah, não dá. Tem que... Posso rapidinho? Pode, claro. Ah, mentira. Moleque, olha que bonitinho. Ah, mentira. Fiz tutorial, óbvio. Tem mais... Tem outra? Bota duas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que maravilhoso, mosca. Moleque, bota a cama no meio. Pra ficar uma coisa galinhau. A cama no meio? Ah, porque você botou esse baú aqui? É. Eu queria botar... Eu queria, tipo, é uma galinha, mas queria deixar bonitinho, entendeu? Cara, então, vamos fazer uma cama amarela e eu fiz umas chukes amarelas pra ele. Hum... O que você acha? Tá bom. Show. Tu quer colocar carpete amarelo aqui dentro também? Cara, bora fazer um... Assim, a gente já tá trolando o Felipe. Vamos fazer algumas coisas na moral. Pra dar aquela amenizada no peixe boi. No peixe boi, é. Vamos... Vamos fazer um carpete, moleque, amarelo e vermelho, tipo, que ele tem um tema galinha, mas ao mesmo tempo é Hogwarts. Ah, mano, mas aí você tá querendo que o vídeo fique com 20 horas. Não, pô. Eu tenho aqui embaixo o corante e o carpete. É. E como é que a gente vai colocar aqui embaixo da porta o carpete? Aqui não vai ter. Não dá. Vamos testar, cara. Olha só. Aqui é a Shooker. Ela vai abrir assim. Bota a cama de lado. Aqui? É, amarela. Eu posso fazer uma, minha mulher, aqui. Tá, tá. Tu tem amarelo aí? Ó, eu tenho isso de lã, isso de lã, isso de carpete. Vai decorando você, então, que eu vou pegar ovo, vou pegar mais ovo pra gente lotar de galinha. Oh, yeah. Aqui, ó. Isso aqui de lã, isso aqui de lã, tá? Ó, os negócios que você pediu. O quê? O que eu tinha pedido? Não, já botou. Ah, tá. Eu vou coisando aqui. Deixa com papito. Beleza, agora é contigo. Ai, meu Deus. Mas então, o que eu tava falando? Fala. É, acompanhar a energia do Felipe é muito complicado. Eu, eu, eu não consigo. Porque, e o que que eu tô querendo dizer com eu não consigo? Porque acaba a gravação e ele vai fazer live. E, mano, energia lá em cima. Isso aí é, isso aí, meu irmão. Só quem tá nos backstage consegue ver. É. Tu acha que o Felipe entra na live como se ele fosse o dia inteiro e ele fosse no sofá? Moleque. É, velho. Ele faz, como é que fala? É palestra. É, velho. Aí grava vídeo, aí grava Minecraft. É muito admirável o que ele consegue fazer, cara. É, coisa de... E aí, o próprio Felipe chegou pra mim e falou, Bruno, eu preciso de você mais disposto na saga. E eu tô vendo que tu tá fazendo muita coisa. Entendeu? E o Felipe nunca pediu, por exemplo, ah, não grava teu canal ou não faz isso. Pelo contrário, ele me incentiva demais, cara. Pô, isso é muito maneiro, cara. Entendeu? Me incentiva muito. E ele, é, consegue reconhecer, é, enfim, que é importante pra mim também, sabe? É óbvio que se ele chegasse pra mim e falasse, ura, não grava, eu não ia gravar. Jamais, jamais. Ele nunca fez nada desse tipo. Então, ele falou, é, fica um tempo afastado da live, é legal, porque a galera também sente falta, entendeu? E você consegue descansar mais. Depois você volta, quando você estiver bem, você volta. Só que eu tô com tanta ideia, tanta mudança, tanta coisa acontecendo no meu canal no momento, tipo, a gente tá mudando o formato de gravação. A gente fez um curso de fotografia e tudo mais, pra poder ficar mais bonito, sabe? Irado. Que eu ainda não consegui voltar, mas eu vou tentar aparecer em alguma live, pelo menos, tipo, não vou falar, a partir de agora eu tô em todas de novo. Não, eu vou tentar aparecer em alguma live pra, pra poder participar junto com vocês, que eu também tô com saudade, cara. Moleque, tu não sei em noção de quantas pessoas nesse momento estão, tipo, ae, uu, yeah, yeah. Nossa, três pessoas. Que isso, cara, você tá sendo muito otimista. Eu tava pensando em duas, no máximo, e você colocou três logo. Não, eu tô brincando. Tô brincando, cara. É isso. Cara, ai meu Deus, taquei uma galinha lá embaixo. É um ovo, se virou galinha dali. Mano, você sabe o que que o Felipe vai ficar mais revoltado? Não é nem o fato da galinha tá aqui. É o fato dela ficar o dia inteiro fazendo popó. Mas é o que ele mais ama. É o que ele mais ama. É o que ele mais ama. Ele vai amar demais isso. Nossa, mano, eu tô muito feliz. Tô muito feliz, cara. Cara. Olha isso, velho. Tá decorando aí dentro? Tô. Boa, tô lotando de galinha aqui. Pô, moleque. Tem que pegar mais ovo. Nossa farm de ovo é maravilhosa, Moch. Não, tá tudo... Vocês... A gente não entende o... Ih, me perdi no assunto. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, exatamente. Às vezes você não entende. Pra que que a gente precisaria de uma farm de ovo? Pra esse momento. Pra esse episódio, cara. Pra esse episódio. Cara, você tem... Eu botei aqui um estandarte. Mas a gente tinha que botar uma armadura aqui. A gente não tem armadura de netherite sobrando, né? Tem, cara. A gente pegou muito na última batalha. Lembra? Tu tem aí, cara? Não tem nada comigo, não. Eu vou levar pra você, peraí. A gente pegou muito. Ele vai ficar feliz com isso agora. Vai, vai. Eu tenho a surpresa... A surpresa suprema. Sabe o que que talvez... Ah, não. Não. Fala, fala. Não vai dar certo. Eu falo, talvez melhor do que armadura de netherite a gente fazer uma armadura de couro tingido de laranja e amarela pra ser cor de galinha. Mas eu acho que vai ser muito trabalho pra uma coisa que talvez não fique tão legal. De netherite, pelo menos, vai ficar bonitinho. Vai. Ele vai gostar, cara. Assim, é pra ele ficar, tipo, bolado e falando... Mas isso aqui até que tá legal. Mas eu não odiei. Mas eu gostei. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso. É tipo quando você vê Clique. Ah, tá. Você vê o filme pra rir e acaba o filme completamente chorando. Mas no final você fala, bom filme. É, mas eu chorei demais com aquele filme. Meu Deus do céu. Mano, eu lembro que eu chorei de solucar nesse filme. E é tipo, eu tava claramente achando que era um filme de comédia. Então saindo, cara. Eu também, velho. Eu também, nossa. E, mano, é um filme que você sai do filme 100% reflexivo. É. Assim, você fica... Caraca, mano. Tipo, a gente tá desperdiçando muitas coisas na nossa vida. Pois é, cara. Mó cruel o bagulho. É isso. Eu não sei ter sempre bota de gente pra pensar, cara. Ele é tipo um Freud moderno, cara. É muito bom. Deixa eu pensar aqui, cara. Eu acho que já tá... É isso aí, né? É. Só falta... Tem um escudo aí também, cara? Preciso de um escudo. Ih, escudo... Pera aí. Eu posso fazer. Agora eu já tô aqui, ó. Deixa eu levar pra você a armadura. Ah, velho. Maneiro. Não ficou maneiro? Ficou legal pra caramba. Tipo, tá meio Hogwarts, assim. É. Com a armadura aqui pra gente botar. Meio Hogwarts e meio galinha ao mesmo tempo, né? Deixa eu... Cara, eu tô sem espaço na parada. Deixa eu botar aqui. Deixa eu... Cara, ele já vai ficar bolado. Porque eu já deixei várias coisas espalhadas em baú pela cidade. Moleque, olha que maneiro que eu fiz pra ele. Hum. Não, deixa eu... Eu vou montar certinho aqui. Vou pegar o ferro. E vou te mostrar. Vou deixar a porta fechada que tem galinha aqui também. Deixa eu te mostrar aqui. Acho que é mais legal. Cara, o bom da casa do Felipe é que você pode pular sem usar rocket. É, pois é. Tu chega muito rápido aqui, cara. Ele foi um... Um gênio. Com certeza ele pensou nesse propósito. É, certamente. Deixa eu ver... Uhum... Mano. Guardou aqui, guardou ali. Hum... Eu sabia que essa farm de ovo seria importante. Cara... Cara, a galinha aqui debaixo está sensacional. Eu já tinha uma ideia. Eu vou botar umas luzes atrás da cabeça dela. Pra iluminar mais ainda, sacou? Porque ela tá meio escura. Ah, bom, bom. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Tá de noite também, né? Não, mas é pra iluminar lá debaixo, sacou? Ah, tá. Cara, eu tô ouvindo só o Bruno. Plop, 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 plop. Mosco, você não tem noção quando tu entrar aqui, Mosco. Tu não tem noção quando você entrar aqui, Mosco. Cadê? Cheguei. Deixa eu ver aqui o crafting table. Acho que uma galinha até morreu. Nossa, não deu certo. O que eu queria fazer? Não. Não, mas olha só. Hum. Que eu vou dar pra ele aqui de presente. Não, a gente, né? Hum. O quê? Ah! Bonitinho, né, cara? Só que no escudo, cara, ficou meio zoado. Aqui fica... Aqui fica... Nessa parede, ó. Ficou maneiro, cara. Ah, ficou legal. Pô, ficou maneiro mesmo. Né? Tu é, tu é talentoso, cara. Escudo o Botafogo. Aí, ó. Em cima da Chupbox. Pelo menos é mais próximo do que deu pra fazer. Deixa eu... Ah, já sei, moleque. Tá faltando aqui, sabe o quê? Um galinha. Por quê, cara? Por quê? Eu vou fazer aqui. Vou botar aqui um vaso de flor, moleque. Tá. Dorme aí, dorme aí. Dorme na cama dele. Moleque, tem muita galinha. A galinha pequena é bonita, cara. Mas eu quero muito que ela cresça. Dá trigo pra ela. É, não. Não vou fazer isso, não. Não vou coletar isso agora, não. Eu tenho mais três rockets só. Tenho que pegar um pack lá no... Cara, eu peguei todos os rockets. Tá comigo. Pegou? Ih! Então, pera aí. Só tô com três aqui, mas acho que dá pra voltar. É... Cara... Eu acho que é isso, cara. É isso. Ah, a gente deu mole porque ficou de noite. A gente não viu como ficou, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Pera aí. É isso. Deixa eu espalhar mais luz aqui. Agora, a gente só tem que fazer uma coisa. Cara, tá muito maneiro. Muito. Eu tô muito orgulhoso, moleque. Você... A gente, né? A gente, a gente. É, mas a complexidade disso aqui tá... Tá pra fechar. E também o... E também o... Mandou... Mandou mim. Mandou o jam. Mandou mim, que é o canal que a gente viu aqui o vídeo. Eu tô escondendo aqui, moleque. Só pra dar aquela iluminada. Tá. Me ajuda a fazer a galinha nascer? Eu tenho aqui um speck de ovo, moleque. Aqui, ó. Pega aí. E melhor que a farm de ovo não acaba, mano. Ela continua lá. Firme e forte. Isso aqui... A galinha é o único mob que... Mob... Bichinho que, mano, é infinito. Você... É. Elas fazem... Oba-oba e já solta ovo. Já solta ovo. Você não precisa nem alimentar. Galinha faz oba-oba pra soltar ovo. O quê? Galinha faz oba-oba pra soltar ovo? Vai, né? Eita! O quê? Ah, eu achei que elas estavam pulando por cima da cerca. Não. Cara, eu acho que a gente vai ter que aumentar só um. É. De terra aqui. Eu quero muito saber por que que todas elas estão alinhadas aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Cara, o que é isso? O que que tá acontecendo? Cara, eu já sei. É igual aquele filme, Fuga das Galinhas. É. Mano, o que que tá rolando aqui? O que que tá rolando? Parece que é hora do... Sabe quando vai acabar a aula? E as crianças querem ir embora. Eu não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo, Mosca. Sinceramente. Entendi. Não sei se elas estão indo atrás de alguma coisa. Tem gato. Elas têm medo de gato? Não, né? Bizarro, velho. Não faço a mínima ideia do que que é isso. Não faço, cara. Vai ter algum profissional de galinha que vai responder isso pra gente. Vai, vai. Um biólogo de Minecraft. Olha isso. Todas elas. É o tipo de coisa que se você não grava, as pessoas não acreditam. Ah, é porque tem uma galinha ali fora. Será que é isso? Elas estão conversando, será? Ela tá tentando ir atrás da outra galinha que tá ali fora. Sim, claro. Eu posso... É só botar trigo, Kai, que elas vêm pra cá. É, mas olha só. Cuidado se elas não fugirem. Tem um monte aqui... Tem um monte que tá fugindo. O caminho vai ficar lotado de galinha. Vai ser galinha pra tudo que é canto. Só vai dar galinha. Tem uma galinha. Ai, meu pai. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho de fence. Meu Deus, cara. Dentro da casa dele. Ai, amei. Tá perfeito. Tá perfeito. Tu tem madeira aí, moleque? Ih, não. Deixei tudo lá. Ai, ai. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Vou pegar aqui embaixo. Gente, eu vou entrar no Expectator. Só pra poder mostrar. No Expectator, só pra poder mostrar pra vocês de longe como que ficou, tá? Deixa eu entrar aqui agora. Olha isso, gente. Olha a nossa casa galinha. Meu Deus do céu. É humanamente impossível o Felipe não gostar. É humanamente impossível, claro. Principalmente com essa sombra preta aqui embaixo que a gente não fez os oucs descendo bonitinho. Mas depois a gente conserta isso. Deixa eu ver aqui. Ele certamente... Olha isso aqui dentro, gente. Pelo amor de Deus. Sério. Sério. Tá perfeito. Tá perfeito. Cara, e depois a gente ainda pode fazer alguma passagem da casa do Felipe pra sua casa. Isso. A gente pode ficar mais feliz ainda. Tipo, é. Isso. Cara, sério. Deixa eu ver se tem spruce. Mas é isso, né, mosca? Agora é só a gente finalizar, mas... Acho que já deu. Uhum. Cara, eu acho que tá lindo demais. Eu vou aqui rapidinho corrigir a privada, que é muito fácil. Eu só vou botar um carpetezinho. Mas revela no vídeo. Mas revela no vídeo do Felipe, no próximo. Boa, moleque. Então vamos fazer surpresa. Vamos fazer surpresa. Então é isso, gente. Deixe seu like. Se inscreve aí no canal. Valeu por acompanhar mais esse super episódio. E vamos ver a reação do Felipe. Ninguém conta pra ele, pelo amor de Deus. Tô muito curioso. Valeu, galerinha. Beijo. Poupou. Tchau. É beijo em galinhês. Poupou. Ah, tá. Poupou. 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 E as galinhas continuam todas alinhadas aqui. Eu vou levar trigo pra aí, cara. Eu tenho que acabar com isso. Todos. E as galinhas continuam todas alinhadas aqui.